E aí galera monstro, como é que vocês estão? Bom galera, tô de volta aqui pra mais um vídeo Galera, mais uma vez inventário dos inscritos pra vocês Espero que vocês gostem muito Lembrando galera, se vocês quiserem participar dessa série Basta você vir aqui no meu perfil da Steam e comentar qualquer coisa Aliás, comentar igual essas pessoas Que você pode ser o próximo a aparecer aqui nessa série Muito obrigado galera de coração por ter apoiado tanto essa série Já estamos no episódio 51 E mano, isso me deixa muito feliz E é isso, é nóis, então bora pro vídeo Bom galera, tamo no inventário do Ubi Então bora ver os itens que ele tem Que o perfil dele é bem bonitão, bem legal Logo de cara eu já vi que ele é daquelas pessoas que gostam de ter um inventário 100% completo Como assim? Um inventário todo completo galera, onde tem todos os itens Então vamos ver alguns itens bem interessantes aqui dele E tem uma carne explorada galera, tem uma M4A1 Basílico também O que mais que ele tem? Tem essa glock que eu acho ela bem bonita Tem uma Desert Diretiva Tem dois agentes, um CT1 de DR Tem uma música que custa 10 reais E tem mais algumas skins baratinhas aqui Na outra página galera, tem apenas algumas skins baratas também Tem uma AWP Phobos E tem uma M4A4 Griffith Então vamos ver o preço que vale tudo isso galera Porque são realmente skins baratinhas Como vocês sabem, algumas nem tem adesivos, a maioria E são skins que não importam tanto São skins de 30, 40 centavos Que nem importam tanto Bom galera, eu acho isso muito errado Porque o inventário dele vale 130 reais E mano, com esse valor dá pra montar um inventário muito, muito legal mesmo E é uma pena porque ele tem muitas skins galera Que ele não usa Como por exemplo Ele tem essa Negev que com certeza ele não usa Tem uma Dual Beretas que com certeza ele não usa Tipo ele tem 577 CZ Tipo ou ele usa uma ou ele usa outra Ele tem Teco que com certeza ele não usa Tem M249 Tem algumas skins galera que não fazem sentido a gente ter no inventário Porque com certeza a gente não vai usar Isso é muito ruim porque esse valor praticamente fica meio que perdido Porque daria pra montar um inventário bem legal Bem massa mesmo Inclusive eu fiz um vídeo atualizado Um inventário top básico de 100 reais Que ficou muito, muito legal Recomendo muito pro seu inventário Porque seu inventário tem um valor bem legal E acredito eu que daria pra montar algumas skins bem legais Em cima desse preço Bom galera, vamos pro inventário do lasanha Então vamos ver quais os itens que ele tem pra gente analisar Bom galera, o lasanha já é um inventário um pouco mais top Um pouco mais high tier digamos assim Bom, ele tem uma WP perfera galera Com float impecável digamos assim Float excelente por ser fio de testa Tem um adesivo brilhante do Fallen Colonia 2015 Esse adesivo deve valer uma nota com certeza Tem também uma fama galera, a Valencia Que eu gosto muito, acho ela muito legal Tem a CSG que eu acho ela insana também Acho ela muito bonita a CSG Tem mais algumas caixas aqui Alguns grafites galera que eu na minha opinião limparia Tem também uma caixa prismática Tem mais algumas caixas aqui prismáticas galera Com certeza pode ser que ele abra no futuro, não sei Tem uma caixa imóvel galera, com dois lambda Inclusive tem um vídeo que eu mostrei Essa AK com alguns adesivos que ficaram muito show Tem também uma Glock Water Elemental galera Com adesivo da Luminosity Gaming Tem um M4 Imperador com float não muito bom Tem também uma caneva frontal com quatro adesivos da Cloud9 Bom galera, ele tem duas AKs com certeza Tipo, não sei, não sei o que dizer, calma Temos também uma P250 Laguna de Crocodilo galera Que eu acho ela insana, acho ela muito bonita Uma das melhores P2000 na minha humilde opinião Tem também o Dr. Horvão Manov Tem o Tenet Comandante Rick Sal Tem também uma USP Planta Arquitetônica Uma 577 bem bonita Uma SG Fogo Dracônico Que eu acho ela bem legal Tem alguns adesivos holográficos galera Ainda da Operação T fragmentada E tem um adesivo holográfico da Renegades Que tá custando 10 reais já Bom galera, a inventário dele tem Digamos assim, as skins principais Tem M4, tem AK, tem ALP, tem Glock, tem USP Na minha opinião galera, eu tentaria comprar uma faca Com o inventário dele, tipo, não sei se eu compraria uma faca Porque tem muitas skins legais Mas acho que uma faca seria bem outro naipe Do que ter skins Bom galera, eu falo isso por experiência própria Porque eu já joguei muito com faca Sem mais, sem skins Então por isso que eu digo isso pra vocês Então bora ver o preço Bom galera, como vocês sabem Eu sempre aperto na mesma tecla Eu sempre toco na tecla de ter uma faca E ter alguns itens Um exemplo Ele poderia ter uma faca de, sei lá, 500 reais E ter um inventário de 180 galera, tá ligado? Mais ou menos isso Bom, seria o que eu faria na minha opinião Eu teria, tipo, sei lá Uma K-Pod Elite Stat Trek Eu teria uma ALP Ateris Eu teria essas coisas E teria uma faca de uns 500 reais Que com certeza ficaria bem melhor No inventário Na minha opinião Porque eu gosto de jogar com faca Mas tenho certeza que tem pessoas galera Que não são muito fã de faca Então preferem skins Que é o caso Dessa pessoa aqui No caso, não sei Vai que é Mas é isso galera O inventário dele não tem muita coisa que mudar Os itens principais ele tem Então isso que importa Bom galera, vamos pro inventário do Edu God Bora ver quais itens nos espera Lembrando que ele tem todos os periféricos dele aqui Pra jogar F Pra jogar CSGO Então quem quiser copiar um PC Cola lá no perfil dele Copia Que é nice Bom galera Ele tem muitas caixas Logo de cara Já reparei isso Tem também uma Glock Nascer da Lua Com float muito bom Por ser fio de testa Tem a P90 Que mano Eu vejo essa P90 Eu lembro de quando eu era o Prata Nossa Apesar de eu não usar a P90 Tinha um amigo meu que tinha uma 10 E ele usava muito Ele achava essa skin Foda, foda demais E bom galera O inventário dele é mais ou menos isso Tem muito grafite Troféu, essas coisas, caixas Ou seja Não é um inventário Digamos completo Não é um inventário top É um inventário mais pra ser montado ainda Então vamos ver o preço E ver o que podemos fazer com isso Bom galera Você que só tem 20 reais na Steam E acha que seu inventário tá perdido Calma Bom Se você tem apenas 20 reais ou menos Até 15 Você consegue montar o inventário Por que galera? Eu fiz um vídeo Mostrando um inventário top de 15 reais Então eu tenho certeza Que vocês vão gostar Pra você eu recomendo esse vídeo Tipo assim Não tem muita coisa que eu falar Basta você ir lá E ver aquele vídeo Ver se você vai gostar das skins e tals Se você gostar Dá uma passadinha lá Deixa aquele like E fazendo um grande favor Copie aquele inventário Que eu acho que vai ficar bem foda No seu inventário Lembrando que você já tem algumas skins Então isso facilita muito E bom galera Vamos pro último inventário Inventário do Pedro Do Rio Grande do Sul Vamos ver Vamos ver quais os itens que ele tem Lembrando que eu acho que ele já passou Aqui bem no começo da série Eu já analisei o inventário dele Então vamos ver se mudou ou não Apesar que eu não lembro Exatamente quais os itens que ele tinha Logo de cara já me deparei Com uma faca do caçador Máscara urbana Acho bem legal essa faca galera Mas não é uma faca que eu teria Na minha opinião Porque sei lá Eu não gosto desse estilo de faca Mas eu acho ela bem legal Tem também uma WP Ateris galera Bem desgastada Com adesivo do Fala em Berlim Tem também uma fama Industrial Mesh Que eu acho ela muito bonita Tem também Um agente Michael Seifers Acho que é assim que eu pronuncia E ele tem apenas O DCT Não tem o de TR Tem a Desert galera Um adesivo do Lucas 1 Da Immortals E do Bolts Tem também uma Mac 10 Calor Que eu gosto muito Essa Mac 10 Eu acho ela muito top Tem a M4 Fala dos Dentes Que custa R$50 Uma fio de test Ela baixou muito Eu lembro do Eu lembro desse M4 Custando R$120 Tem também uma USP Guardian Galera Que eu acho ela Foda, foda demais Ainda mais com esses adesivos Que ele colocou E também uma K Linhas Vermelhas Com 4 adesivos Da Phase Galera Essa K Com esses adesivos Fica foda Foda demais Se vocês ainda não viram Recomendo procurar No mercado da Steam E inspecionar esse em game Que fica bem legal Uma pena galera Que o float dela Não está dos melhores Porque É uma K Que desgasta um pouco No pente Aqui na frente Então Quanto menor o float Mais bonita ela fica Também uma Glock Ferragens Galera Stat Track E acho que é isso O inventário dele É mais ou menos isso Bom galera O inventário compacto É um inventário daqueles Que eu gosto muito Porque É um inventário organizado Principais que ele usa Tem faca Tem AK Tem M4 Tem Alp Então Não tem nenhuma Dica pra ele A única dica Apenas que eu tenho pra ele É se puder Conforme ele vai evoluindo E melhorando a faca dele E tal Porque os itens galera Já está bem legal Não precisa trocar Nada Porque já tem um M4 bonito Uma AK bonita Tem Glock Tem USP Então Está bem legal Só futuramente Você vai trocando apenas a faca Conforme você for enjoando Então bora ver o preço Para saber quanto que vale Essa belezura Bom galera O inventário dele está valendo 753 reais Tá vendo Uma dica pra vocês Inventário top básico Passando rápido No sua Inventário top básico Passando aqui galera Rapidão pra vocês no vídeo Porque mano Está valendo 750 reais E tem apenas os itens básicos Digamos que eu uso Claro Falta um ou outro item Mas mano Tem os itens principais Que eu uso particularmente E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo galera Lembrando Para participar dessa série Basta você vir aqui No meu perfil da Steam E comentar Igual essas pessoas comentaram Que você pode ser o próximo Aparecer aqui Galera não esquece de passar No meu Instagram Do canal Que é o primeiro link Aqui na descrição Lá eu posto algumas coisas E eu acho que vocês vão gostar Muito de acompanhar lá Galera também deixa uma sugestão De jogo aí Para eu postar no segundo canal Que vai ser um vídeo domingo Todo domingo eu posto vídeo lá Então já se inscreve Que os vídeos lá São bem foda Acho que vocês vão gostar Muito E é isso Muito obrigado Quem assistiu até aqui Valeu Falou Fui